Quando você vai no centro da cidade andar de skate, não tem como deixar de observar o bairro da república. No skate a gente tem que saber cair e levantar, e a república já caiu e levantou várias vezes, e continua levantando. Se essa praça falasse, ela poderia contar muitas dessas experiências, porque ela foi testemunha de várias manifestações históricas. Mas desde o começo o bairro soube se levantar sozinho, e o dinheiro do ciclo do café ajudou a embelezar o lugar. Esse bairro soube ser nobre mesmo, aqui já moraram muitos intelectuais, por isso a cultura e a arte também são moradoras daqui, tanto que o rock tem a sua própria casa. Também levantaram bares, que abriram suas portas para jovens que escolheram o centro da cidade como centro das suas vidas. Não podia ser diferente, né? O lugar escolhido pelos hippies para expor as suas ideias, agora expõe as ideias das novas gerações, que como eu, observam tudo de um skate. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!